Combate ao racismo, nós vamos enfrentar essa chaga brasileira em nossa cidade. Você sabia que quem mais paga imposto no Brasil é a mulher negra e ainda recebe menos que a mulher branca fazendo a mesma função na empresa e bem menos do que o homem branco? Nós não podemos continuar admitindo esse tipo de coisa em nossa cidade. Eu tenho uma história ligada ao movimento negro. Quando era vereador em Sorocaba, aprovei o feriado municipal em homenagem a Zumbi dos Palmares, esse grande líder do povo brasileiro que morreu lutando contra a escravidão. Vamos criar políticas públicas que promovam a igualdade racial em nosso município. Nomear secretários e secretárias do movimento negro. Fazer com que a lei federal que trata do ensino da história da África aconteça de fato nas escolas municipais e também estaduais. Esse é um compromisso nosso. Estimular a cultura, a capoeira, o carnaval. Isso tudo contribui para uma sociedade equilibrada, que respeite a diversidade cultural, que é o traço fundamental de formação do povo brasileiro. Os indígenas que aqui estavam, os afro-brasileiros e os migrantes europeus que conformaram essa grande nação chamada Brasil. Sorocaba vai trabalhar para a promoção da identidade do povo brasileiro e o mais importante, o respeito ao nosso semelhante. Legenda Adriana Zanotto